Ecologia Ecologia A ecologia é importante para o meio ambiente. A ecologia é importante para o meio ambiente. Eletricidade Eletricidade A eletricidade alimenta nossos dispositivos. A eletricidade alimenta nossos dispositivos. Eletrônico Eletrônico A eletrônica revolucionou o mundo. A eletrônica revolucionou o mundo. Ambiente Ambiente O meio ambiente deve ser protegido. O meio ambiente deve ser protegido. Escadaria Escadaria A escada leva ao andar superior. A escada leva ao andar superior. Despacho Despacho A expedição partirá amanhã de manhã. A expedição partirá amanhã de manhã. Fantasma 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 O fantasma assombra o castelo. Fantasma Assombra o castelo. Flamingo Flamingo O flamingo é uma bela ave. O flamingo é uma bela ave. Galáxia Galáxia A galáxia contém bilhões de estrelas. A galáxia contém bilhões de estrelas. Grama Grama O gramado está bem aparado. O gramado está bem aparado. Geologia Geologia A geologia estuda a terra. A geologia estuda a terra. Glutão Glutão O glutão come tudo o que encontra. O glutão come tudo o que encontra. Feijão Feijão O feijão é rico em proteínas. O feijão é rico em proteínas. Ouriço Ouriço O ouriço tem penas. O ouriço tem penas. História História A história é fascinante. A história é fascinante. Lagosta 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 é uma iguaria. Lagosta é uma iguaria. Hotel 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 O hotel é confortável. O hotel é confortável. Umidade 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 A umidade é alta nesta região. A umidade é alta nesta região. Hino Hino O hino nacional é solene. O hino nacional é solene. Suposição Suposição A hipótese é plausível. A hipótese é plausível. Inseticida 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 O inseticida elimina insetos. O inseticida elimina insetos. Jardinagem 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 é uma atividade relaxante. Jardinagem é uma atividade relaxante. Aeroporto Aeroporto Eu estou indo para o aeroporto. Eu estou indo para o aeroporto. Amônia Amônia A amônia é venenosa. A amônia é venenosa. Anônimo Anônimo O doador deseja permanecer anônimo. O doador deseja permanecer anônimo. Anônimo O doador deseja permanecer anônimo. Obrigado.